Bom dia gente, eu queria começar esse vídeo perguntando a vocês o que há de errado com a economia do Brasil, a inflação está em 10%, a gasolina a 7 reais, óleo diesel e álcool combustível que não param de subir, e o gás de cozinha esse nas alturas, e eu diria para vocês que da minha visão pelo menos não há nada de errado com a economia brasileira. Paulo Guedes está rezando na cartilha dos ricos desse país que estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Não à toa que agora na pandemia 40 novos bilionários surgiram no país de acordo com a revista Forbes e de acordo com o próprio Ministério da Cidadania, o número de brasileiros na miséria, o número de miseráveis no Brasil é de 41 milhões. Isso mesmo, 41 milhões de miseráveis no Brasil, 1 em cada 5 brasileiros está na miséria. Bom, eu queria então fazer essa reflexão com vocês, mas antes disso eu queria pedir a você que está passando por aqui para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho da notificação, assim sempre que um vídeo novo for ao ar você será notificado. Eu sou Paulo Henrique, sou biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia e professor universitário. Eu queria fazer uma lembrança aqui, ou fazer um resgate histórico. Nos 8 anos do governo Lula, o gás de cozinha não subiu uma única vez sequer. Eu vou repetir, nos 8 anos do governo Lula, o gás de cozinha não subiu uma única vez sequer. Na verdade, houve uma redução de preço do gás de cozinha ao longo desses 8 anos da ordem de 26%. Apenas nos dois anos e meio do governo Bolsonaro, o gás de cozinha já subiu 31 vezes e apenas esse ano o aumento supera 30%. A Petrobras, após o golpe dado na presidente Dilma, instituiu uma política de preço que atrela o preço dos combustíveis no Brasil, dos derivados de petróleo no Brasil, ao preço em dólar do produto lá no exterior. E isso tem feito com que os combustíveis, os derivados de petróleo aumentem sucessivamente no Brasil. Você acha que isso é à toa? De maneira alguma. Em julho desse ano, a Petrobras distribuiu lucros e dividendos aos seus acionistas, da ordem de 31 bilhões de reais. Eu vou repetir, a Petrobras em julho desse ano, distribuiu entre os seus acionistas, 31 bilhões de reais em lucros da companhia. Bom, essa é a maior distribuição de lucros de toda a história da Petrobras. E aí você diz, que maravilha, a Petrobras está dando lucro. Para quem? Você tem a ação da Petrobras? Eu não tenho. Quem tem a ação da Petrobras são os ricos, que estão ganhando muito com o aumento dos combustíveis e com o aumento do gás de cozinha. A política de preços da Petrobras, a política econômica de Paulo Guedes, é exatamente essa. É extrair o couro do pobre para entregar temperado na mesa do rico. Então nós precisamos fazer uma reflexão profunda acerca desse modelo econômico que está aumentando a concentração de riqueza nas mãos de uma pequena parcela da população e massacrando a maior parte da população brasileira que empobrece a cada dia. E o ano que vem nós teremos uma oportunidade de reverter esse quadro através da urna eletrônica. Pense bem e reflita, porque a partir do voto consciente nós podemos mudar os rumos desse país. Um forte abraço, um bom dia a todos e até a próxima.